Oi, oi, amores! Estou com mais de um vídeo pra vocês, né? Vocês já leram aí? Deixa eu todo vídeo, deixa eu arrumar aqui. Gente, não sei se vocês estão sabendo desse acontecido aqui em Portugal de uma youtuber que foi vítima de tentativa de feminicídio aqui em Portugal. Parece que ela morava no distrito de Braga. Mas eu vou deixar o vídeo aqui, vocês conferem, deixem aqui nos comentários a opinião de vocês e eu já volto pra gente falar mais sobre. Uma mulher está internada em estado grave após ser espancada pelo marido em Portugal. É, olha, o rosto dela ficou deformado, ela está internada. Quem vai contar essa história pra gente agora é o Rogério Fernandes, porque a vítima, gente, é potiguara, a família está desesperada e não é pra menos, né, Rogério? Boa tarde. Com você, Rogério, boa tarde. Ok, Lídia, análise, mais uma vez, boa tarde a todos. Pois é, a agressão aconteceu no quarto da casa do casal, as duas filhas ficaram do lado de fora, ele entrou no quarto e agrediu violentamente a esposa de um relacionamento de sete anos. Ele fugiu, na ocasião pensou que tivesse matado a esposa, depois soube que não e teria se entregado à polícia. Lá as leis são completamente diferentes do Brasil. A família agora está precisando muito viajar pra lá. Alguém da família, alguém mais próximo, só tem gente dele lá, não tem dela. E eles estão querendo exatamente fazer. Ele é da Bahia, né? Ele é de Feira de Santana, na Bahia. Aqui ao meu lado está a Danila Varela, que é uma das primas, que é quem deve viajar pra Portugal após a colaboração de várias pessoas nessa vaquinha online, que a gente, inclusive, já pode daqui a pouco botar aí no vídeo, já, já, pra que a gente possa, que as pessoas possam participar, também ajudar pra que ela chegue até Portugal. Viaja de volta, oito mil reais. Porque tem que viajar já dizendo uma volta, de acordo com o país português. Danila, como é que está a sua prima hoje? Boa tarde. Boa tarde. A minha prima, ela está numa ala reservada no hospital de Santo Antônio. Nós recebemos a notícia ainda há pouco, há cerca de 30 minutos, mais ou menos. E ela resistiu à cirurgia de reconstrução facial, né? Agora ela está em coma induzido e já está podendo receber, inclusive, visita, né? E a gente teve essa informação ainda pouco. A situação que a gente sabe é que ele ficou no quarto com ela e, a partir daí, espancou. Mas qual foi a motivação? O ciúme? Então, de um ano pra cá, eles entraram muito em atrito, né? Inclusive, eles até chegaram a se separar, assim que a filha mais nova nasceu, e reataram. Então, foi motivada a ciúme, sim. Ela tem um canal, ela tem um canal na rede de vídeos, é, do YouTube. E, desde então, o relacionamento deles começou a cair. Só que ela fazia isso pra ter uma renda extra, porque lá o custo de vida é alto, né? Mas o salário mínimo deles lá é baixo, né? Não é compatível. E, pra ajudar nas finanças em casa, ela começou a fazer esses vídeos no YouTube. E, a partir daí, começou a bater o ciúme? Exatamente. Ele ficou totalmente, assim, uma coisa descontrolada. A ponto de a gente nem imaginar que isso poderia acontecer, né? Ela foi bastante espancada na cabeça, né? Foi. Ele agrediu muito ela, tanto na face, que teve afundamento de face, e também teve uma fratura na bacia, né? Ele agrediu muito ela no abdômen, ela estava com muitas escoriações. E, no hospital, foi dito que ela estava com uma fratura na bacia. Quem é que tem passado essas informações pra família? Quem é esse contato lá? No momento da agressão, a tia dele, que estava presente, fez a ligação pra polícia local. E ela é quem tem passado as informações, né? Agora, ela não está conseguindo ir pro hospital, mas uma amiga da minha prima lá, conseguiu visitar ela. Foi ela quem passou essa informação do hospital, agora, de manhã, informando que ela conseguiu resistir e que agora está em recuperação. Stephanie, Carolina e o esposo, ele não teve o nome identificado até agora, tem duas filhas, né? Essas meninas estão com quem? As meninas estão num abrigo lá na cidade que eles moram, em Mirandela, que é a cerca de 150 quilômetros de Porto, na Santa Casa de Misericórdia. Então é isso, meu povo, este foi o vídeo de hoje, já estou aqui deitadinha, né? E já se inscreve aqui no canal, se ainda não, me segue lá no meu Instagram, me segue lá Natalia Oliveira Oficial, que eu estou te esperando por lá. E curte este vídeo, compartilha para que possa chegar em mais pessoas que tenha condições de ajudar a família dela. Tchau, gente!